Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo meu aqui do canal, se vocês prestarem atenção aí no título, eu vou estar mostrando aqui como que faz pra compartilhar aí e alguns requisitos sobre o Shadowplay, mas antes de mais nada, se inscreve aí no meu canal, dá um curtir lá na minha página no facebook.com.br, e se você estiver vendo esse vídeo por outro meio, né, seja pelo Twitter, ou seja pelo Instagram, ou seja por qualquer, algum site aí que pega meus vídeos, né, vai lá no youtube.com.br e se inscreve no canal, deixa um like lá, beleza? Bom, eu geralmente uso o Open Broadcaster Software com essa configuração aqui, ó, só que o que aconteceu? Infelizmente, essa configuração aqui tá deixando um pouco ruim a qualidade da live, eu queria uma qualidade um pouco melhor, né, e tal, aí não deu boa, sabe, eu mudei pra quick ali e tal, mas mesmo assim o cara ainda tá meio ruim, né, eu deixei essa configuração aqui, né, não sei se aqui até, isso daqui vai dar certo, tá? Quando eu fui, né, eu baixei o GeForce Experience, né, que agora a NVIDIA não vem mais com drivers da NVIDIA, você tem que baixar o Experience pra todo, algumas placas de vídeo não tem, não funcionam, tá? Então, o que que acontece? Ele não vai vir esse símbolo aqui em cima, que é o símbolo de você compartilhar seus melhores momentos, jogos e etc, ele não vai vir. Aí, só lamentos e paciência, galera, tá? Outro problema que eu encontrei é que ele só funciona bem maximizado, né, então é bem complicado e bem chatinho de mexer no GeForce Experience assim. Se tiver esse símbolo aqui, galera, aí vai dar boa, certo? O que que acontece? Quando você vem aqui em geral, aqui nas opções, ele vai simplesmente mostrar aqui se seu computador tem as configurações, tá, suficientes. Se ele não tiver esse símbolo aqui, ó, já era, não tem o que fazer. Ah, Gudo, mas qual que é a placa de vídeo? Geralmente ali, galera, acima das 750 Ti, se eu não me engano, já funciona, tá? Então, beleza. É, algumas placas de vídeo não funcionam aqui, né, no meu notebook não tem isso daí. Ele simplesmente, né, mostra aqui as configurações e simplesmente não funciona, tá? Ele vai mostrar aqui, ó, qual que são as placas, ó. GeForce GTX Desktop GPU série 600 ou superior funciona. O notebook série GTX 660M, infelizmente o meu era 630M, cara, aí ferrou, né? Ou superior, ó. Então, você tem que ter isso daqui. Você tem que ter mais de 4GB de memória RAM, você tem que ter no mínimo aí banda larga ou Wi-Fi, mas aqui, isso daqui ficou meio estranho. O Windows 7, o Windows 10 ou o Windows 8 e os drivers mais recentes, tá? Acima do 344, o meu tá no 376, se eu não me engano. Então, isso daqui é o que você precisa, senão ele não vai deixar, ele não deixa, ele não deixa, ó. Aqui ele repete as mesmas informações, certo? Eu compartilho. E aqui é a questão de realidade virtual, etc. Ou seja, tá tudo aqui, cara, mastigado, é só você... Ah, o do mais entrou na página principal. Cara, vai lá na rodelinha de configurações. Se não tiver, é na aba geral aqui, ó, tá? Na aba geral ali, não tem problema. Ele pode vir, ah, tá no Shield, ah, tá em jogos, tá na conta aqui, ah, ou ele tá aqui, né? Aí, beleza, tá? Ah, mas qual que é o meu driver? Cara, meu driver tá no 376, que nem eu falei pra vocês. Eu posso fazer o download, instalar, etc, fazer alguma coisa a mais aqui, mas enfim, tá? Aí, beleza, o que que tá acontecendo aqui agora? Eu tô tentando compartilhar aqui, ó, iniciar, ele tá dando uma mensagem de erro. Para compartilhar a área de trabalho, vá até preferências, controle de privacidade e ligue a captura. Cara, eu não sei onde que é isso, cara. Sei lá, aqui, preferências, ó, achei na cagada. Entendeu? Notificações. Caramba, cara, ligado, 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 ligado. Enfim, né? É, qual que era a opção? Ó, controle de privacidade. Ligar a captura, diário de trabalho, repetição, acessando, gravar, transmitir e capturar tela. Sim. Dá um voltar. Fecha. E assim que eu começar a clicar aqui, em transmissão e iniciar, já vai direto pro meu YouTube. Por que que já vai lá? Porque antes de vir aqui, né, você tem que simplesmente, depois que você fez esse procedimento da privacidade, você vem personalizar, vai escolher se você quer transmitir pro YouTube ou pro Twitch, vai colocar as suas configurações aqui. Aqui, se você tiver internet até 1 mega, você deixa baixo. Se você tiver internet de 5 megas, você pode escolher aqui entre médio. Eu recomendo isso, tá? Eu recomendo isso daqui, entendeu? Você deixa até aqui embaixo, infelizmente. Mas você pode usar essa configuração aqui com 15 megas de internet e coloque aqui, ó, 1 na taxa de bits. É sério, cara. Coloque porque vai dar problema. Mas faz o seguinte. Testa e vê se ficou pesado pra tua internet. Porque o Shadow Play, cara, ele é bem mais leve, tá? Como eu tenho 35, eu tenho 50 megas de fibra ótica copel, eu vou colocar no Ultra. Só que eu vou deixar personalizado porque eu quero testar a qualidade nos 5 megas. E depois eu vou e subo pra 8. Porque eu acho que não vai ter diferença dos 5 pro 4. Aqui diz que no Ultra vai ter diferença. Mas eu quero ver se vai ter mesmo. E também tem a taxa de quadros aqui, entendeu? Então, faça o teste e vai configurando. Depois que você fez isso, simplesmente dá um salvar, beleza. Tá? Ainda aqui, você clica aqui nessas preferências. E você clica em conectar. Aqui eu já coloquei minhas duas contas, do YouTube e a do Twitch, pra testar. E você clica aqui e vai apertar aqui, ó, fazer login. Aí ele já vai fazer tudo sozinho, vai pedir autorização, você autoriza. Beleza. Depois que fez isso, é só iniciar aí a live stream, tá? Então não tem mais nada. Eu vou fazer só um teste aqui de live. E vou mostrar aqui pra vocês. Vocês já podem fechar aí a gravação, o vídeo. Gostou, curta e compartilha no canal. Beleza. E vamos ver se pra mim ficou bom. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tá abrindo o jogo lá ainda. Vamos acompanhar aqui. Tá abrindo Star Citizen. E eu vou ver se realmente o jogo ficou bom na live stream. Tá? Não vou fazer apresentação nem nada. Vai ser só uma live de teste. Já coloquei o nome ali. Dessa parte aqui. Deixa eu só com o meu nome agora. A partir daqui vocês não precisam mais assistir. Mas enfim. Aqui é parte 2. Então aqui vai 15. Teste de live. Com Shadowplay. Shadowplay. Nverdia. Vamos ver se vai dar boa. Vou fazer a atualização aqui. Beleza. Porque eu não vou usar o restring. Eu vou usar aqui direto o YouTube. Então não sei se teria algum problema. É bem simples. Vai transmitir minha área de trabalho inteira. Vai perguntar qual dos dois que eu quero. E eu vou iniciar pelo YouTube mesmo. Ó. A transmissão já tá iniciada. Como é que eu faço pra pausar? Venho aqui e pauso. Ah, mas tem que sair e voltar. Tem. Tem que fazer tudo isso. É uma sessão. É chato. Aqui embaixo eu tenho o sistema lá em cima do meu microfone. Que eu não sei nem se tá gravando a parte do microfone aqui em cima. Aqui ó. Vocês tão vendo aqui né. Ó. Tem a parte do microfone. E pra acessar o painel. Se eu não me engano é o Windows G dentro do jogo. Mas aí é pra gravar. Eu não vou gravar nada. Então whatever. Pra pausar. Cara. Pra pausar você tem que voltar aqui. Porque lá em cima é só um só identificador. Vocês tão vendo que aqui em cima da minha tela tem um símbolo aqui e um símbolo ali. Né. Então enfim. E aqui ele já tá transmitindo pro YouTube. Galera do YouTube. Vocês que chegaram aqui e ver o vídeo é só um teste tá. Não se preocupem. É só pra mim ver se vai ficar bom o teste com o Shadow Play. Agora que eu vou ver a qualidade aqui. Se realmente tá transmitindo. Porque eu não sei. Se eu tô louco ou não. É... Vamos ver aqui ó. Fazendo stream agora. Vamos ver se... Se vai dar boa. Né. O pessoal tá acompanhando aí. Vamos ver. É. Tá mais ou menos a qualidade. Eu vou pôr no jogo lá. Porque ele faz da área de trabalho. Então eu vou ter que entrar em alguma coisa. Até pra poder ir e voltar e tal. Ele não grava. É... Até posso colocar isso daqui em full screen. Mas eu já mexo nisso. Pra ver se o Shadow Play vai pegar o full screen mesmo. Tá. Depois é óbvio que eu vou tentar fazer o teste no Ultra. Né. Eu não sei se ele tem uma pausa de criar uma live stream e outra. Ou se ele vai tocando assim direto. Que que é o problema aqui. Que ele deixa a live. A tua tela. A tua área de trabalho. Então se você der um alt tab ali. Ele vai pegar. Entendeu. Então é tipo. Ó. Aqui tá em modo janela. Tá. Então vamos lá. Né. Não tô vendo o gastamento processador. Mas enfim. É. Aqui eu já tenho como ter. Eu já tenho uma base. Do que é qualidade. De como vai ficar aqui. Ou no Shadow Play. Certo. Então beleza. E tal. O jogo é bem bonito. Eu vou ver se ele renderizou bem aqui. A fibra na mão do personagem. Nessa parte aqui. Beleza. Aqui agora. Fazer uma curva assim. E tal. Olhar pro sol. Olhar pras luzinhas. Dar um zoom nas pedras. Eu tenho uma noção assim. De sombreamento. De como que tá a qualidade no game. Beleza. Essa parte aqui. É em modo janela. Tá. Eu não vou fazer muitas manobras aqui. Vou dar uns tiros aqui. Pra ver se ele captura o tiro. E tal. Se ele vai deixar 100%. Talvez isso seja um problema. Porque daí vai sobrecarregar. Aqui. Enquanto eu atiro. Eu não consigo falar. Porque o som dos tiros sobrepõe minha voz. Então isso vai acabar ficando um pouco ruim. Agora vamos ver se funciona aqui. As opções. Deixa eu diminuir um pouco esse áudio aqui. E usar aqui a opção de tela cheia. Não sei se vai funcionar. Porque geralmente é da tela preta. Mas é a Wii. Shadow Play. A INV. Já foda bagarana. Né. Então vamos ver aí se funciona. Agora eu já estou no modo tela cheia. Pra quem está acompanhando a Steam aí. Ou não. Tá. Dando uns pipoco aqui. Beleza. Vamos ver essa parte de iluminação aqui. As pedrinhas. Vamos dar um zoom aqui também. Em modo tela cheia. Atirando aqui. E tal. Beleza. Como não tem como atirar aqui. Vai ficar o som 100%. Não sei se está gravando no microfone. Espero que esteja. Porque senão eu estou falando que nem um retardado aqui. Mas enfim. Tem esse outro vídeo aqui. Que estão sendo gravados simultaneamente. Agora. Saí da tela cheia. Vou vir pra essa outra tela cheia. Vamos ver se ficou boa a stream aqui. Cara. Mais ou menos. Pra falar bem a verdade pra você. Tá mais ou menos. Não posso fazer nada. Tá a mesma coisa que o BS. Tá. Então assim. Vou. Dar uma melhorada. Vou colocar no ult. Mas. Que triste né galera. Essa daqui é pelo Shadow Play. Tá. Ficou ainda no. Mais ou menos ainda. Eu vou testar ela no ultra mesmo. E vamos ver o que acontece. Tá. Então eu vou pausar aqui. Aí eu deixo o resultado aí pra vocês no final. Tá. Então a princípio era isso. Eu não sei se eu chegar aqui. É. No recurso aqui agora. Que tá transmitindo. E pausar. Tá. E. É. Vim aqui em personalizar. Ó. Parar transmissão pra personalizar. Então vamos parar. Vim aqui em personalizar. E vamos pôr no ultra a transmissão. Vamos salvar. Se bem que não precisava ser no ultra cara. Acho que. Vai dar B.O. Mas tudo bem. Vamos iniciar aqui. Iniciar pelo YouTube mesmo. Ó. Agora tá no ultra. Né. Daí tem que fechar lá em cima. Eu não gostei disso cara. Não tem atalhos. É um saco. Eu não sei se ela vai continuar no mesmo. Aqui ela foi pausada. E vamos ver se ela vai continuar no mesmo aqui. Tá. Não. A transmissão ao vivo. Acabou. Bá 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 bá. Bá bá bá. Vamos ver se ele já capturou a nova. Ó. Beleza. Já entrando a nova aqui. Já vamos pro jogo. Eu vou escutar o áudio só depois. Então não sei se vocês estão me escutando. Aqui o game tá em tela cheia. E eu vi que realmente funciona pra o Shadowplay pra gravar em tela cheia. Né. É. Vamos olhar aqui os recursos da nave aqui. Ó. Vamos dar um zoom também. Ele perde um pouco a qualidade. Mas olha que bonito esse número. Aqui. Cara. É sensacional. Cara. Fibra. Luva ali. E tal. Ó lá. Tão lendo lá. Caution. Caution. Não sei como é que pronuncia. Pequenos painéis aqui que você teria que controlar. Né. Ó. O zoom deu um blur ali. Nojento. Deu um zoom. Um blur de novo. Ó. Luz. Iluminação. Aqui a malha no ombro. Beleza. A malha na perna ali. Pá. Na mão aqui. Pequenos detalhes assim que espero que. Vamos ver se vai dar boa. Né. Que aqui tá bem bonito a iluminação. Voltando lá pra fora. Isso aqui. Em tela cheia. Não dá tela preta. Então. O shadow play ficou bem bonitinho assim. Não gravou meu jogo. Eu gravou minha era de trabalho. Só não gostei dessa parte. De que. Pra finalizar etc. Tem que voltar lá. Sai. E não sei se os tiros vocês vão estar escutando minha voz. E agora mudando pra parte de opções aqui pra mudar pro modo de jogo. Estilo janela. Vamos ver se dá alguma diferença. Na qualidade. Em ultra. Tá mudando aqui ainda. Não sei se o jogo travou. Não sei se explodiu. Não sei se eu fiz besteira. Mudando pro modo ultra. Mas. Travou tudo. Enquanto isso. Voltamos aqui. Enquanto travou lá. Esse daqui já é o modo ultra. Cara. Meu Deus. Sério. Isso daqui já é. Tá meio ruimzinho né. Ó. Fui mexendo na tela. Foi a hora que travou. É. Aqui ó. Essa parte é interessante. Ah. Vamos ver. Opa. É antes ainda. Cara. Mais ou menos galera. Sério. Não vou dizer que tá bom. Cara. Mas já é um começo. Tá. Estático. Parado. Realmente. Ele fica bonito. Mas. Já. O shadow play. Em questão de qualidade. Ali. No ultra. Não vi diferença pro outro. Não sei se ficou mais pesado. Pra transmitir. Desculpa galera. Não. Não vi diferença. Vou esperar. Pra ver se o youtube. Termina de renderizar. É. O jogo deu crash. Pra variar. O jogo bugado. Dos infernos. Mas era isso. Daí. Infelizmente. Tem que vir aqui. E. Tipo. Pum. Né. Vim aqui. E. É. E fechar aqui. A transmissão. Né. Achei meio ruim. Pra falar bem. É verdade. Você não consegue subir lá em cima. Nem nada. Né. Você vem aqui. Dá um parar. Acabou. Beleza. Qualidade. Qualidade. Diferente. De um pro outro. Bom galera. Não senti diferença. Eu não vou ser hipócrita. Tá. Tem vídeo no meu canal aí. Pra vocês quiserem ver. Qual que é a qualidade. Do Shadowplay. Tá. Ele não salva com o nome que eu quero que salve. Então ele salvou com dois. O nome igual. Vou ter que vir aqui. Vou ter que renomear. Não monetiza direto. É. Saco. Mas eu acho que assim. Continua a mesma coisa? É. Continuou cara. Não vou ser hipócrita. Mesma coisa do OBS. Então. Vou continuar com o OBS. Certo. Então é isso. Gostou do vídeo. Curta. Compartilhe. Até o próximo. E falou. Falou.